Roupa Nova Dentro do meu métier, esse é o par moral de um homem Vou me vingar de você porque eu vou sujar Seu nome no SPC, tu vai ver, eu vou sujar Seu nome no SPC Quis me fazer de otário, mas o crediário já está pra vencer Sei que eu não sou salafrário, mas o numerário você não vai ver porque Eu vou sujar Seu nome no SPC, eu vou sujar Seu nome no SPC Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário, combinamos, eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário E depois você quis manchar meu nome Dentro do meu métier, mexeu com a moral de um homem Vou me vingar de você porque eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Eu vou sujar Seu nome no SPC, eu vou sujar Obrigado.